Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Olha, passando hoje para mostrar aqui para vocês o meu trabalho de hoje foi com relação às minhas plantas à medida que o sol vai ficando mais forte, a temperatura vai ficando mais quente a gente tem que observar bem como é que as plantas vão reagir então é preciso fazer algumas mudanças muda elas de lugar, se elas precisam mais de sombra coloque em espaços mais sombrios, que pegue pouco sol é o caso dessa aqui, tive que trazer ela para cá olha como é que deixei essa folha aqui ela estava sofrendo muito com o sol tudo isso aqui que eu tenho, pessoal, são mudas de plantas então se eu vou fazer alguma poda, se eu quero ter algum tipo de planta se eu quero corrigir, fazer, renovar a adubação cuidar, tirar as folhinhas, colocar mais água, tudo os cuidados é aqui nesse espaço debaixo do pé de caju que tem pouca sombra então hoje eu passei o dia cuidando disso aqui tem algumas plantas que agora com a chegada desse sol, elas gostam elas se adaptam muito bem, como por exemplo a rosa do deserto eu estou com essas três aqui, opa, que eu retirei lá do espaço mais distante para fazer um cuidado melhor com ela eu não sei, mas eu acredito que o distanciamento, o fato da gente não estar perto passando a mão, cuidando, tirando as folhinhas amanhã eu vou trabalhar com elas aqui melhorar a adubação, ver o que ela está precisando questão de vaso, tudo já essa aqui, ela já não sofre com o sol olha aí, como está bonita teve essa parte que pega sol já essa aqui já está sofrendo bastante vou ter que retirar, colocar debaixo de alguma árvore olha aqui a rosa do deserto os buganviles, várias cores, eles gostam da temperatura quente, começaram a brotar, a florir muito agora, depois começou a esquentar e as rosas do deserto, lindas então é muito compensador a gente cuidar cuidar das nossas plantas, renovar elas agradecem, cada dia que passa vão ficando mais bonitas até a próxima